Sabe, minha vida é perfeita, mas falta alguma coisa. Quem vem lá? Minha nossa! Quem é aquele gato? Ahem, muito prazer. Oi, eu sou a Barbie. Eu sou quem? O homem dos seus sonhos. Uou, acho que tô apaixonada. Essas são pra você. Que romântico! Você é um amor! Uou, e você beija muito bem. Quem? A família vai aumentar. O quê? Eu vou ser pai? Quanta felicidade! Te amo, meu bem. Não esquece da minha barriga. Ah, já é de manhã? Hey, Ken! Acorda! Eu tava tendo um sonho maravilhoso. Fizeram um filme da minha vida. É? Eu não dormi nada. Alguém roncou a noite toda. Acho que é melhor eu me aprontar. Ah, meu cabelo! Parece um ninho de passarinho. Hey, tá vendo isso, né? Você vai estar sempre linda pra... Tudo bem, podemos dar um jeito nisso. Ah, pode ser mais difícil do que pensei. Podemos ter um problema maior. Vou fingir que isso não aconteceu. Não vou desistir. É hora de uma transformação. Fique parada. Uou, devagar! Tudo bem, eu sei o que tô fazendo. Sério, olha o meu cabelo. Eu juro, se ficar ruim, você vai estar encrencado. Shhh, preciso me concentrar. Hum, faz cócegas. Viu? Eu sabia que você iria gostar. Tenho que me livrar desse cabelo emaranhado. Sempre quis testar isso. Só não no meu cabelo. Tá quase? Pronto! Agora preciso da caneta 3D. Vou tentar algo novo. Essa cor tá super em alta. Vou usar a caneta pra fazer espirais. Eu sempre quis ter cabelo cacheado. Bem, este é seu dia de sorte. Vou colocar mais mechas na sua cabeça. Sim, não quero nenhum espaço sem cabelos. Tenho uma reputação a zelar. Como estou? Maravilhosa, como sempre. Deixa eu dar uma olhada. Uau, amei! Eu tava loira há anos. Era hora de mudar. Ficou perfeito. Você é o melhor, Ken. Faço qualquer coisa por você. Só quero te ver feliz. Como posso te agradecer por isso? Ah, já sei. Nossos cabelos poderiam combinar. Ah, sai pra lá. Ah, não. O que eu fiz? Deixa eu ver isso. Me desculpe. Você pode me perdoar? Somos especialistas em arte, querida. Não se assuste. Ficamos sabendo do sapato. Hum, eu amei a originalidade. As pinceladas são únicas. Eu só vi melhores, mas ainda assim, está ok. Eu sei que você está impressionada. E você? Hum, não tenho certeza. Como é que é? Ah, eu gostei. Ah, agora sim. Quero que fique perfeito. Tive uma ideia. Preciso de uma tigela com água e vou adicionar esmalte nela. Vou usar cores diferentes. Quero que fique incrível. Isso deve ser suficiente. Agora vou mergulhar o sapato nela. Vou movê-lo pela água. Quero pegar todas as cores. Uau, olha isso. Minha boneca tem sapatos customizados. Uau, um trabalho requentado. As lojas de moda em Milão ficariam com inveja. Nós vamos levá-lo. Hum, ela mergulhou o sapato em esmalte? Se fazer arte é fácil assim, eu quero tentar. Só preciso achar um sapato. Vamos lá, onde está? Vou dar uma olhada online. Não tenho grana para nenhum desses. Tudo é muito caro. O que eu vou fazer? Já sei. Tenho minha reserva de emergência escondida. Acho que algum ratinho deve ter passado aqui. Oh, por que isso sempre acontece comigo? Agora o que eu vou fazer? Talvez tenha um pouco de dinheiro aqui embaixo. Uma pistola de cola quente e canetas. E isso vai ser útil. É hora de ser criativa. Vou começar deslizando um balão sobre o pé da minha boneca. Isso vai impedir que os pés fiquem sujos. E até parecem meias. Vou aplicar cola no balão. Esse vai ser o meu molde. Depois preciso de um pedaço de espuma. Vou desenhar o contorno de um pé. Então vou recortá-lo. Agora posso colorir. Vou fazer um efeito de arco-íris. E usar cores diferentes por todo ele. Uau, ficou incrível! Vou aplicar cola em um lado da espuma. Então vou fixar o molde de cola nela. Uau, botas artesanais! Mas ainda não terminei. Vou usar um corretivo pra colorir a cola. Vou fazer pequenos pontos com a caneta. Ficou tão legal! E eu fiz tudo sozinha! Espero que a minha boneca curta. Vamos experimentar. Elas servem perfeitamente! Uau, ficaram incríveis! Você ficou tão moderna! Você tem um talento nato! Uau, olha isso! Me diz que não estou tendo alucinações! Nós descobrimos um gênio! Onde vocês estão indo? Preciso ver essas botas! Ei! O Bravo, seu trabalho é incrível! Obrigada! Eu nunca vi algo assim antes! Isso é pra mim? Espere! Você quer comprar as botas? Mas elas não estão à venda! São da minha boneca! Mas podemos te deixar famosa! Eu só quero que minha boneca seja feliz! Vamos sair daqui! Confira que roupa linda! Combina perfeitamente com o cabelo! Você vai ser a boneca mais bonita de todas! Oh, uau! Veja isso! Sente aqui! Não seja tímida! Ai, meu Deus! Me sinto como uma princesa de desenho animado! Volte sempre que quiser! Isso me deu uma ótima ideia! Vou pegar a minha lição de matemática! Bem, só preciso da pasta de plástico! Tira a prova daqui! Provavelmente eu vou tirar um A de qualquer maneira! É hora de ser criativa! A borboleta me inspirou! Então eu quero registrar a beleza dela! Vou desenhar duas asas no plástico! Bem assim! Depois passo para os detalhes! Quero dividir as asas em diferentes partes! Uau! Tá ficando ótimo! Recorto e... Em seguida preciso de um vidro de esmalte! Use este prateado com glitter pra pintar as asas! Mas não todas as seções! Feito isso, uso algumas antejolas espelhadas! Polvilho sobre o esmalte! Hora de rosa e prata! Tira o excesso e... Veja que efeito lindo! Agora posso colar as asas no vestido da minha boneca! Uau! Você parece uma fada mágica! Eu queria ter um vestido assim! É lindo! Hã? Não acho que possa fazer algo assim! Eu não gostaria mesmo! Tem muito rosa! Mas você não pode usar essas roupas! Parece que vou ter que adicionar designer de moda à minha lista de talentos! Corto um círculo deste tecido preto! Em seguida arremato as bordas com um viés! Essa foi fácil! Vamos ver se serve! Encaixou como uma luva! Mas precisa de um cinto! Permita-me, madame! Que tal? Você ficou tão chique! Toda menina e boneca precisa de um vestidinho preto! Hum... Acho que precisamos arrumar seu cabelo! Sente aqui! Acho que tranças combinam com você! Não deve ser difícil! Tenho muita prática! Preciso de um elástico de cabelo pra que elas fiquem no lugar! Agora sim! Essa é uma boneca bonita! É como se eu me olhasse no espelho! Boa noite! Não consigo dormir com essa coisa ligada! Opa! Sou tão desastrada! O que mais será que posso encontrar lá embaixo? Uau! Olhe só pra isso! Tinha esquecido de todas essas coisas! O que é isso? Barbie! Não te vejo há anos! Não se preocupe! Estou de volta pra te abraçar! Isso é bom! Hum... Barbie! Ah! Eu me sinto tão feia! Deve ser um pesadelo! Espero que sim! Isso parecia tão real! Mas a Barbie assustadora tinha razão! Eu vou te consertar! Não se preocupe! Hora da reforma! Você precisa de um upgrade! Começando pela roupa! Você gosta de vermelho, não é? Basta mover a caneta para frente e para trás! Esse comprimento está bom, eu acho! Super fofa! Você já não se sente melhor? E nem precisou ir às compras! Bons sonhos nos aguardam! Ah, que bom! Durma bem, amiga! Um vestido novo? Obrigada! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. As vezes tudo pode parecer um pouco monótono, mas isso pode ser corrigido, basta alguns truques de maquiagem. Uau, eu tô linda ou não? Ah, eu chamaria isso de melhoria. Posso ajudar? Uma festa? Veja o que acabamos de receber. E é uma festa fantasia. É melhor começarmos a nos preparar. Vamos! Começar por uma base sólida é a chave pra uma transformação. Vamos! Nada está mudando. Eu ainda nem pareço nem um pouco diferente. Não tenho tempo pra ficar parada. Não posso ir à festa fantasia assim. Se eu pudesse usar essas cores... Acontece que você pode transformar lápis de cor em maquiagem. Sim, deixe-os mergulhado na água. Agora estão lindos e macios. E vamos começar a coloria. A cor ficou tão suave agora. A seguir, rosa. Use quantas cores desejar. Uma após a outra. Quase pronto! Estou fazendo um verdadeiro arco-íris. E por que não pode fazer um puxado de gatinho no final? Não se esqueça de combinar os dois olhos. O que você acha? Truque legal, certo? Agora só falta roupa. Eu sei! Arco-íris tástica, baby! Ok, está na hora de me preparar pra festa. Tenho certeza que tenho algo aqui. Ah! Nada aqui vai funcionar. Não, pior ainda. Por que eu não tenho isso? Ei! Ah não? Como você... Não fique triste. Tem que ter água aqui que funcione. Minhas meias arrastão? Como? É preciso pensar fora da caixa. Certo. Só mais um passo importante. As meias arrastão ajudam a obter o efeito de escama. Use tons de azul nas bochechas. E roxo nos lábios. Tire a meia calça e curta o lindo resultado. Agora ficou bem melhor. Tá pronta pra festa? Lá vamos nós! Legal! Este lugar está realmente incrível, não? Legal! Adorei a maquiagem! Certo? Todos estão olhando pra gente. Até mesmo o DJ. Ele é bem fofo. A gente devia se vestir assim todos os dias. Quase terminando! Voilá! Quem precisa ir ao salão? Ah, meu telefone! E aí? Ah, espere! Minhas unhas! Mas eu tenho que atender. Não sei como posso fazer. Ah, o que é isso? Como entrou aí? Eu só preciso do meu telefone. Ah, eu poderia fazer um lanchinho. Mas não, não posso perder o foco. Calma, vamos! Ok, consegui! Não posso acreditar. Foi mal! Todo meu trabalho duro se foi pelo ralo. Que tristeza! Ok, não entre em pânico. São apenas as suas unhas. Ei, e o meu copo de água? Vamos tentar fazer tudo de novo, certo? Sim, dessa vez vou fazer diferente. Em vez de secar ao vento, vou usar água gelada pra fixar o esmalte. Mantenha as unhas mergulhadas em água. Depois de alguns minutos, você verá que o esmalte está pronto. Eu tenho que contar esse truque pra todo mundo. Você não vai acreditar. Ah, bonita e perfeita. O dentista diz pra usar fio dental todos os dias. Eu sempre obedeço a esse cara. E aí, eu tô com pressa, ok? Uau, sua maquiagem com certeza é bonita. Olha esse batom vermelho. Isso não tá indo bem. Ficou borrado. O que eu vou fazer agora? Boa pergunta. Você com certeza adora usar fio dental, hein? Vou pegar uma ajudinha. Esse fio dental também pode me ajudar a aplicar o batom. Primeiro, esfregue o fio dental no batom. Feito isso, pressione ao longo da borda dos lábios. Vai precisar de alguns toques. Faça um x no lábio superior e continue delineando. Depois só resta uma coisa a fazer. Olha como ficou mais fácil. Continue passando pelos lábios pra garantir uma boa cobertura. Muito melhor. Você não acha? Você está arrasando, mana. Partiu o cinema. Essas coisas são mágicas. Esqueça, Picasso. Artista Gina chegou. Cara, esse jogo é mais difícil do que eu pensava. Hã? Não consigo ler as mensagens agora. Uau, isso está ficando bom. Uau! Chega de mensagens. Vai embora. O David está aqui? Me distraí jogando. Tenho que me vestir. Hã? Estranho. Só preciso de um pequeno retoque. E um pouco de rosa. Isso é uma espinha? E é uma daquelas buruletas? Sai daqui, sua nojita. Nossa! Não posso ir ao encontro agora. Espinhas são a menor das minhas preocupações. Eu estou tão feia. Ei! As tintas da Gina. Olha todas as cores que ela está usando. São incríveis, hein? Você pode estar certa, mana. Estou prestes a pintar minha própria obra-prima. Só preciso de um pouco de base misturada com sombra verde. Vou misturar aqui mesmo na paleta. Basta um pouco de maquiagem. Hora de misturar bem. Use o pincel para misturar as cores. Em seguida, aplique um pouco sobre a mancha. O verde vai cancelar a vermelhidão. Uau! A arte realmente é legal. Funcionou mesmo! É melhor eu ligar para o David. Ei! Esse tal de realismo é mesmo radical. Nossa! Essa festa está demais! Eu poderia dançar a noite toda. Tenho certeza que deveria fazer isso? Vamos dançar aqui. Ei! De onde vocês são? O que há com seu cabelo? Ah! Ninguém quer saber de coisas comuns. Mas isso pode ser modificado. Com um pouco de glitter, é claro. Comece colocando um pouco de gel de cabelo em um prato. Você não precisa economizar aqui. E agora a parte mais divertida. Despeje a quantidade de glitter que desejar. Você pode até usar um monte de cores diferentes. Agora use isso para pintar diretamente no seu cabelo. Não tenha medo de deixar muito grosso. Já está ficando incrível. Quanto mais cores, melhor. E agora as tranças. Confira! Que cabelo maravilhoso! Olha pra ela! Uou! Quer dançar comigo? Fale sobre uma mudança de ritmo. Eu amo glitter! Minha nossa! Quanto brinquedo! Ei! É meu! Tira a mão! Eu vi primeiro! É isso? Ouvi que tinham brinquedos. Uh! Uma boneca! É minha! Mas eu quero ela! Demorou! Então você quer fazer isso mesmo? Ei! O que é aquilo ali? Hã? Não acredito que funcionou. Ah! Que sacanagem! Este é o pior dia de todos. Espera! É uma boneca? Ah! O que você está fazendo aqui? Deve estar assustada e sozinha. Tudo bem! Eu te cuido! É a boneca dela? Ha! Que trágico! Você fez uma inimiga para a vida. Eu deveria estar com medo. Sério! Vocês combinam perfeitamente uma com a outra. Chega! Basta disso! Você jogou cocô em mim? Ah não! Minha boneca! Ah! Você não é mais tão glamurosa como era. Não me leve a mal, mas você está uma sujeira. Sério! Está fedendo! Uh! Quem está rindo agora? Espera! O que está acontecendo? Onde estamos? Ainda bem que vocês vieram comigo. Aquela boneca está falando com a gente? Você está sentada perto de um oriço azul e está chocada com uma boneca que fala. Me dá um segundo. Essa é a parte divertida. Como ela está fazendo isso? Agora sim! Estou tão feliz em vê-las. Uau! Ela é tão linda! Vocês são muito gentis. Vamos fazer uma transformação. Bem, suas bonecas farão. Você ouviu isso? Isso é bem o que você precisa. Quando começamos? Vocês têm uma hora para transformar suas bonecas de mendigas em gatas. Uh! Que fofo! Eu arrasaria neste look. Chapéus estão super em alta. O que devemos fazer primeiro? Acho que a sua boneca precisa de um tratamento facial. Urgh! Nem acredito que toquei nela. Não dê ouvidos a ela. Você é linda. Você viu? Ela tem cara de pizza. É tão engraçado. Eu vou dar um jeito nisso. Prometo. Espera! Tive uma ótima ideia. Fique à vontade. Desculpa, eu não resisto. Uh! Parece bom. Depois que estourar, não pode parar. Uau! Que esguicho! Você tem uma mira boa. Urgh! Bem na boca! Que espinha ridícula! Agora vamos remover esta goma. Você tem que usar um produto de limpeza facial. Vai fazer toda a diferença. Mas não vou mentir. Eu poderia fazer isso o dia todo. Acho que foram todas. Agora vou fazer uma máscara facial em você. Esguicho esta cola em uma tigela. Então adiciono glitter. Fica bonito e vai agir como esfoliante. Tem que ficar uma mistura bem uniforme. Então aplico com um pincel. Sua pele ficará brilhando. É como fazer uma obra de arte. Você será minha obra-prima. Minha grande criação. Agora começa a mágica. Não vai demorar muito. Vou usar a pinça pra remover. Tô tão nervosa. Mal posso esperar pra ver como ficou. Não precisamos mais disso. Ainda tem muita coisa pra ser feita. Esta caneta vai ser útil. Aquele batom não tá te ajudando em nada. Este preto fica bem melhor. E que tal um pouquinho no nariz? E agora? Hum, já sei. Vou esfregar este cotonete no meu batom. Tem que ficar bem coberto. Perfeito! Aí, dou batidinhas na sua bochecha. Agora do outro lado. O que você tá fazendo? Uau! Não acredito! Por que estamos brincando? Temos tanta coisa pra fazer. Olha aquele vestido. Eca! Já era! Ficou frio aqui dentro? Tudo bem. Eu sei o que estou fazendo. Vou precisar aplicar essa espuma de barbear. Aí, pego meu barbeador. Você tem sorte que eu tenho a mão firme. Suas pernas ficaram bem lisinhas. Uou! Quando foi a última vez que depilou? Deixa pra lá. Todas temos dias daqueles. Agora é hora de mergulhar na banheira. Você vai ficar bem relaxada depois. Como está a temperatura da água? Quente é suficiente? Pode ser que tenha que esfregar bastante. Aaaaaaah! Que? Não é tão ruim. Ok, ótimo. Vou tentar outra coisa. Que tal isso? Vou precisar de sabonete. Uou! Olha como vai. Parada. Não quero nenhum acidente. A sensação é boa. Eu adoraria uma sessão de mimos. Talvez você queira prender a respiração nessa parte. Quero tirar toda a sujeira. Tá ficando bom, hein? Você disse algo? Uou! Onde você conseguiu aquela mini banheira? Sua boneca tem muita sorte. Tá vendo isso? O que você disse? Hã? Sim, também estou com fome. Sempre venho preparada. Tenho uma cesta de lindos lanches saborosos. Tô sentindo o cheiro de comida. Comidinha deliciosa. Hum, adoro os salgadinhos. Quero mais. Tem toda essa crocância. Olha só. Ela tem migalhas no cabelo. O que é isso? Ah, não. O que eu fiz? Desculpa. Não tá saindo. Tá bem preso aqui. O que eu vou fazer? Deve ter algo que eu possa usar. Só um segundo. Hum, devo... Nhoink. Vou pegar isso. Ela nunca vai saber. Agora vamos nos livrar daquele cabelo. Eu nunca fui fã do seu cabelo. É bom experimentar algo novo. Você sabe, experimentar de vez em quando. Talvez você goste de ser careca. Não, eu tava errada. O que devemos fazer? Espera. Esta deliciosa bala em fio tá me distraindo. Hum, isso me lembra algo. Já sei. Você voltará a ter cabelos longos e esvoaçantes. E tudo o que precisa de minha tigela de balas em fios. Vou te mergulhar na tigela. Não queremos perder nadinha. Vamos ver como ficou. Uau, ficou deslumbrante. Essa cor realmente fica bem em você. Mas talvez esteja longo demais. Acho que temos que cortar seu cabelo. Mas não vou usar tesoura. Isso vai acelerar as coisas. Acho que pode dizer que seu cabelo está iluminado. Um pouco mais. Tá esquentando aqui dentro? Assim tá bom. Que diferença. Hum, tem um cheiro bom. Aquela comida parece boa. E tentadora. Só tem um jeito pra isso. Ei, Pikachu. É minha velha amiga. Posso comer um pouco do seu lanche? Certo. Pode pegar. Uh, refri. Meu favorito. Com licença. O gás faz cócegas na minha língua. O sabor é ótimo. Todo esse trabalho me deu sede. Ah, era bem isso que eu queria. Hã? O que eu fiz? Seu cabelo tá azul. E ficou incrível. Temos quase o mesmo cabelo. Deveríamos cortá-lo. Não se mexa. Vai ficar pronto rapidinho. Oh, yeah. Essa é você de verdade. Ei, dá licença. Estamos quase prontas. Uau, que coisa linda. Agora parecemos gêmeas. Até a Pikachu está tentando se parecer com a gente. Não diga uma palavra. Ah, 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 tchim. Minhas alergias. Ah, tchim. Isso é tudo culpa sua. Ups. De qualquer forma, eu tenho coisas mais importantes pra fazer. Como colocar essas orelhinhas fofas na minha boneca. Oh, ela é linda. Tchim. Ah, dá pra falar mais baixo? Não, mouze. Ah, é só um pouco de diversão. Descontrai. Hum, suas roupas parecem gastas. E essa cor realmente destacaria seus olhos. Acho que estou me tornando uma designer de moda. Começarei dobrando o tecido. Vou cortar nessa linha. Quero manter o mais perfeito possível. Posso deixar as sobras de lado. Agora vou abrir o tecido e fazer outro corte no meio. Mas vou parar um pouco antes da dobra. Depois colocarei minha boneca sobre o tecido. Só preciso tirar algumas medidas. Tem que ser bem precisa. Agora pode relaxar. Vou dobrar o pano novamente e faço um pequeno corte próximo ao vinco. Estas serão as mangas. Vamos experimentar. Você vai ficar muito glamurosa. Vou prender na parte da frente. E é isso. Você tem um vestido novo. Uh, uh, é perfeito. Nada mal, mas eu também criei uma roupa pra minha boneca. É azul, naturalmente. Fiz até os tênis. Eles realmente dão um toque final ao conjunto. Ela lembra alguém? Sou eu. Estou falando de mim. Uou, me esqueci completamente dos acessórios. Preciso fazer algo a respeito. Já sei. Você vai precisar de um par de orelhas. E um rabo. Não me pergunta onde consegui isso. Ahm, já volto. Uh, deixa eu ver. Vamos, mostra. Tcharam! É uma mini eu. E dá uma olhada nesses saltos. Você já viu algo assim? Estou muito feliz. Fiz um ótimo trabalho. Fez mesmo. Oh, quase esqueci. Preciso acrescentar mais uma coisa. Tenho esse slime super pegajoso. Ele é bem elástico. E é bem o que eu preciso. Vou pressionar a mão da minha boneca dentro do slime. Preciso cobri-la. Ela vai deixar uma fina camada nas mãos dela. Então preciso aquecer. Isso irá endurecer o slime. Até virar luvas customizadas. Com ajuste perfeito. Como ela está? Acho que está na hora de brincar. Ah, elas já são melhores amigas. Elas têm muito o que fofocar. Amiga, adorei essa roupa. Será que tem amarela? Vou te apresentar pra minha estilista. Você é a melhor. A gente poderia almoçar. Todas essas bolsas são lindas. Não consigo decidir qual pegar. Olá? Elas são tão grossas. Conheço uma delicatessen ótima. Ei, aqui. Oh, oi. Preciso da ajuda de vocês. Será que pego a bolsa azul? Ou amarela? É muito difícil. Uh. O que vocês acham, meninas? Precisa de bolsas. Não posso acreditar que esquecemos delas. Tive a melhor ideia. Vou precisar da minha escova de dentes. A embalagem plástica é exatamente o que estou procurando. Vou mergulhá-la no glitter. Tem que passar em toda. Giro até que esteja coberta. Acho que é isso. Uau, olha esse brilho. É tudo que uma boneca poderia querer. Curtiu? Uau, não se preocupe. Vou pegar uma bolsa pra vocês. Espere aí. Ei, devagar. Vai com calma. Ufa, estou pronta. Uau, que linda. Fica bem com sua roupa. Tudo se resume à combinação. Bonita, né? Amei. Essas garotas estão prontas pra ir à cidade. Vou usar as duas. Então o tempo acabou. Deixa eu ver suas bonecas. Acho que você vai se impressionar. Uau, ficaram fantásticas. Amei seu cabelo. E é útil se você ficar com fome. Minha nossa, aqueles sapatos. E, Sonic, o que posso dizer? Você está me surpreendendo. O corte de cabelo tipo Bob? Garota, você está arrasando. Eu quero aquela bolsa. Os tênis são adoráveis. Adoro o contraste das cores. Uau pra tudo. Mas eu não sei qual boneca é a melhor. Escolhe eu. Você sabe que é minha boneca. Pessoal, vou precisar da ajuda de vocês. Quem tem a melhor boneca? Escreva nos comentários abaixo. Eu sei, é uma pergunta difícil.